Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena Eu sei Eu sei que vai Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer Vai valer Ei E quando eu chegar no céu do rosto do meu Deus, eu quero ver E quando eu chegar na raiva eu me perdo a graça do meu Deus do céu